Música Nós somos do núcleo gaúcho da Auditoria Cidadão. E nós fundamos esse núcleo porque nós achamos que essa luta é fundamental no Brasil. Não pode ser que um país que seja um dos maiores produtores de alimentos, que tenha minérios, que tenha uma riqueza enorme, tenha um litoral continental e, no entanto, a gente convive com fome, com analfabetismo, com uma situação de concentração de renda brutal. Nós sabemos que grande parte dessa riqueza concentrada na mão de alguns tem um mecanismo de funcionamento. Esse mecanismo é um mecanismo dos juros, é um mecanismo da dívida. Nós somos campeões na América Latina, no nosso continente, das famílias endividadas. Vítimas desses juros exorbitantes, dessa política econômica do governo Dilma. Qual é o papel do núcleo? Discutir com a sociedade e esclarecer sobre os danos que representa o sistema da dívida pública que produz volumosos transferências de recursos dos orçamentos da União, dos estados e municípios para o sistema financeiro. É chocante verificar que todo esse volume de recursos não se traduz em nenhum ganho para a sociedade. Pelo contrário, o cidadão fica sem serviços públicos e o país fica sem infraestrutura, enquanto o sistema financeiro acumula lucros extraordinários. O que procura a Auditoria Cidadã da Dívida Pública? Identificar, de imediato, a formação da dívida, a legalidade e a legitimidade dessa dívida, os mecanismos que determinaram o crescimento e a acumulação de números espantosos da dívida e determinar a possibilidade de que o cidadão, compreendendo este assunto, possa interferir no cenário do jogo político para transformar esta realidade. Os estados nacionais e as entidades que compõem o Estado Nacional, a União, os estados e os municípios, não precisam ficar condicionados a esta lógica do sistema da dívida. Existe a possibilidade de rompimento e isto que está sendo construído no movimento social. A retomada da consciência de que a atuação do povo pode determinar mudança nos rumos da política econômica e dar um combate efetivo ao sistema da dívida e o processo de acumulação financeira que se estabeleceu sobre o setor público. Somos um conjunto de entidades sindicais e da sociedade civil organizada que pretende colocar na ordem do dia a importância da necessidade de discutir o tema da dívida pública, aquilo que vem sendo chamado pelo sistema da dívida pública. Por que sistema? Porque há um fio condutor que une as dívidas estaduais, municipais com a dívida pública federal. Esse sistema foi forjado a partir das renegociações das dívidas que ocorreram em fins da década de 90, em especial a partir de uma lei ditada em 97. em que os estados e alguns municípios tiveram suas dívidas consolidadas e essas dívidas que eram em parte com o governo federal e em parte com particulares foram totalmente assumidas pela União. Mas não foram assumidas de graça, não foram assumidas graciosamente. Isso se deu num momento em que o plano real estava sendo consolidado, em que as finanças públicas dos demais entes federados precisavam também de um certo grau de estabilização e o governo federal, incentivado pelo Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, melhor dizendo, orientado pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, tomam a iniciativa de assumir essas dívidas. E assumem em condições que hoje consideramos extremamente danosas ao patrimônio desses entes federados. O presidente Dilma disse em seu Twitter que os funcionários públicos lembrassem das manifestações de junho e julho. Nós lembramos muito bem, presidente Dilma. Nós sabemos que a população quer de volta aquilo que ela paga, paga enormes impostos, porque os ricos não pagam imposto nesse país. Quem paga é pobre e classe média, que é quem consome e paga esses juros exorbitantes. E, no entanto, esses impostos nossos não voltam em serviços públicos. Então, nós lembramos de junho e julho. A população, ela quer serviço público de qualidade e ela paga por isso. No entanto, ela tem que pagar duas vezes. Paga imposto e tem que pagar plano de saúde de fundo de quintal. Ela paga imposto e não tem escola para o seu filho. Ela tem que pagar escola privada, tem que pagar creche. Tem que garantir tudo isso duas vezes. Pagando imposto e não tendo esse serviço. Por isso, nós queremos, sim, aquilo que foi apontado pela CPI da Auditoria da Dívida em Brasília. O deputado Ivan Valente e outros parlamentares que fizeram essa CPI junto com a nossa guerreira, Maria Lúcia Fatorelli, que está nessa luta pela auditoria. E nós queremos o quê? Que o resultado dessa CPI seja encaminhado. Até hoje não foi. Nada foi feito. Estamos transferindo para a previsão de 2014, 1 trilhão e 2 bilhões de reais do Orçamento Público Federal, superando 42% das despesas previstas, somente para pagamento de juros e amortizações da dívida pública federal. Nós queremos romper com esse projeto. Queremos um projeto novo, um projeto de país, um projeto de nação que se une na América Latina de forma solidária ao nosso continente e que mude a situação como nossos países vizinhos estão tentando, estão fazendo coisas diferentes. O Brasil não. Está entregando nossa riqueza, está abrindo mão para essas construtoras, fazendo grandes estádios e nada de hospital, nada de escola, nada de creche. Nós queremos, sim, que nossos impostos voltem em serviços públicos. Por isso, junho e julho não terminou. Continua em 2014. O Brasil não é um europeu e julho não foi feito emKY. Vamos ver. Legenda por Sônia Ruberti